olá voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando dark souls 2 color of the first sin como um mago é bom subir os level a gente tá pra ir na cripta dos mortos vivos eu tenho um shard tá bom seria onde eu peguei deve ter sido em amana subir nível acho que falta deve ter dois níveis mais um pouquinho de conhecimento ainda não vou botar um pouco nos meus poderes o personagem está muito fraco brincadeira você sabendo onde ir atrás dos itens e etc definitivamente ajuda muito a jogar como um mago para você estar forte mas uma das coisas que eu tenho que definitivamente me ajuda muito é o anel que aumenta a velocidade de cast que você normalmente pega ele no new game mais só então esse anel é maravilhoso para o meu personagem tinha uma fogueira aqui no dark souls 2 original aqui inclusive tem dois itens muito legais para feiticeiros para magos que é o cajado das bruxas negras que ele basicamente serve para magias sortilégios e piromancias e é razoavelmente forte até para fazer tudo isso ele não é tão forte quanto os que eu estou usando mas ele é mais versátil e também temos o porquê que eu estou fazendo isso só dá volta aqui ele vai vir é verdade é bom como eu dizia é um anel é um cajado muito bom e é bastante versátil porque você pode ter uma arma só e usar vários tipos de habilidades diferentes que mais o esquecido invadiu bom deixa eu usar uns esquecido já está vindo eu não vou enfrentar ele junto com as bruxas usando 15 mil magias eu não vou enfrentar ele junto com as bruxas usando 15 mil magias eita que resistência amigo boa esquiva boa esquiva a a e e e e também o outro item eu falei que são dois né até agora só falei de um é a espada dos bichos meio fantasmas que tem aqui que ela é uma espada bem legal para bater normalmente nos inimigos e ao mesmo tempo o ataque forte dela é magia e você solta magias então ele serve como um cajado eu vou mostrar os inimigos que dropam e 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 enfim então eu estou muito bem equipado por isso que as coisas estão um pouco mais fáceis do que eu esperava e e e e e e obrigado anel dos gatos e e mas tem um cara que tava de boa aqui a trazinho e porque eu estou fazendo isso eu não sei e Por algum motivo eu achei que teria titanitas cintilantes em alguns dos tesouros aqui Mas não tem problema Sei que a gente encontra alguma delas por aqui Não sei onde Bom, aqui a gente passa a encontrar o inimigo que eu falei que dropa coisas bacaninhas Para nada, como é que é esse cajado aí, essa espada que serve como cajado Ok, gente, está calor aqui Deixa eu abrir aqui a janelinha Ai, para ver se dá uma ajudada Estava ventando bastante agora há pouco, eu fechei a cortina E agora parou de ventar e esquentou Ah, eu bati o inimigo Não sei Não, tá, não é justo Uh, uh, ui É justamente esse o inimigo, tá O que quase me matou aí Esse aqui também quase me matou Mas não é ele que estava atrapalhando Você aí, amigo, para de encher o saco Você também Estou aqui de boa Eu posso quebrar esses negócios Mas não sei se vale a pena eu quebrar esses negócios Ah, só dois? Ok, vale Achei que eu precisava usar mais magias Nossa, velho Quem que acordou e soltou uma magia pesada? Olha isso Então essa é a espada aí Ele dropa, tá Se você quiser Se você estiver jogando como mago É bem interessante Lógico que normalmente A não ser que você queira o desafio Também você vai estar jogando como mago Também podendo atacar Então você tem uma variedade legal de armas aí Que dá para usar Essa é uma delas, né Cadê? De onde você saiu? Debodio Eu não estou achando Mas tem uma ali atrás E eu cheguei perto Vai sair o bicho Não? Oh, caramba Oh, oh Resistiu Ixi Bati no sino Ai, caramba Não Bati no sino de novo Estou perdida Uh, quase Que pena que você é mesmo Tem mais uma estátua ali Quer quebrar não? Como é que ela quebrou com dois? Agora está levando quatro Sacanagem Eu estou procurando o item desnecessariamente aqui Mas eu sei que tem uma escadinha para a gente subir Que tem uma bruxa Aqui A bruxa ali É, o orbe negro obviamente não ia causar um bom efeito nela Pra dropar Anel de quartzo negro Nenhovem Titanita, cintilante Ok, tem uma aqui Se tem um braseiro da adversidade também Não é de se jogar fora Ixi, sabia que tava vindo mais um. Quebra, desgraça! Mas que coisa! Uau, um fragmento de titanita, era tudo que eu precisava. Por que eu tô fazendo isso? Ah, que mentira! Sou sem vergonha. Sai na frente do sino! Nossa, é o geyser de almas isso daí. Definitivamente não é uma magia legal de levar na cara. Nelda junta. Comprar armas de destreza. Desnecessário eu ter pego ele aqui também. Vou ser invadido pela coisa. Usurpadora. Novela mexicana. Cadê ela? Um inimigo bastante perigoso para o meu personagem. Um inimigo. Gente, eu tô explorando tudo, não sei por quê. Frescura. Aqui tem uma Evelyn. Por que que eu tô pegando isso? Enfim, vamos lá. Eita! Nossa, o bicho mudou de ideia no último segundo e me bateu. Eita! Ah, foi contra-ataque. Por isso que tirou tanto dano. E aí, amigos? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Vamos acordar? Uh! Eu devia usar mais o granizo negro para inimigos menores. Ah, aqui eu não vou explorar não. Vou passar rushando. Tem o cajado do Tiki-Roe-Tiki-Bray lá, mas... Ah! Tá bom. Aceito a derrota. Super legal passar aqui com essas pedras chatas aí. Sem ter uma arma de ataque rápido. Ah, tem que enfrentar de novo os caras de escudo. Bom, eu poderia não enfrentar eles, claro. Tem ninguém vindo, né? Oh, mas vocês são também, não? Eu imagino que o chefe dessa área aqui, o Sword Legion, não vai funcionar muito bem, não. Vamos ver os partes, no caso, né? Que ele usa a Sword Legion. Normalmente, isso significa que o inimigo é forte contra, né? Ele é forte contra aquilo que ele usa. Eeeeee... Vamos ver... Ai, caramba... Cadê minhas almas? Ai, caramba... Ah, como assim? Isso não quebrou? Cadê minhas almas? Cadê minhas almas? Tem um item aqui. Puxa vida, era aqui mesmo. Tchau! Só quero puxar a alavanca aqui. Daí eu posso explorar essa área. Ok. Uma pedra de escuridão, que eu não preciso, porque eu já tenho uma. Onde que eu peguei a pedra de escuridão noturna mesmo? Não lembro. Eu sei que foi bastante importante para esse meu personagem também. Ui! O misérito! O Conselho! Levou na cara! E aí não dá entrar na frente. Filma! O que? Ah, oi! Ah, oi! O que? O que? O que? O que? A moça! O que? O que? O que? O que? Opa! Acabou! Nossa, velho! Oxy me usa! Estou com o espírito explorador hoje, gente. Perdão. Acabou! Como assim? É um combo! Eu tava apertando! Esquiva! Opa! Oi, Boris! Tudo bom com você? Boris! Oh, que bonitinho! Você tem que chamar ele desse jeito que ele olha. Tem que meio que enganar ele pra pensar que é a Haze que tá chamando ele porque ele só gosta da Haze. Mas se você chama ele desse jeitinho, ele olha pra você. Com cara de um... Mas não é a mamãe. Tá comendo. Aqui tem mais um desses negócios. E mais nenhum item, né? Por que que eu fiz isso? Agora acabou, né? Não tem mais... Estalta. Tem só o... Tocou o sino à toa, trouxa! Me leva uma pirumazinha na cara agora. Tem um cajado aqui, não é? Lógico, ele não é melhor do que eu tô usando. Mas... Lança de... Ah, não! É milagre. Porcaria. Eu lembrava que tem alguma habilidade, gente. Mas é um milagre. Perdão. Por isso que eu tava explorador. Agora aqui tem uma desgraça. Que foi adicionada na versão Scholar of the Force Sim. Que eu realmente não gosto. Basicamente você tem esse inimigo, né? Que sai pra tocar o sino. Daí você tem esse inimigo que sai pra tocar o sino também. E se você avança um pouco... Surge mais um inimigo do nada. Olha lá, já tocou o sino. Tipo, se você não conhece o jogo da versão original, você nunca vai saber isso daí. Opa! E agora também temos um Dragon Rider na frente do... Mas no mesmo momento é um pouco mais fácil de... Tirar eles da frente do... Do caminho do boss. Opa! Olé! Eu não vou ter como errar muito nas minhas esquivas contra esse bicho. Minha resistência definitivamente não é das melhores. Não achei que ia ser combo. Eu achei que ia ser combo. Uh, eu fiz besteira. Será que dá tempo? Toma, Estus. Não morreu. Não. Como que ele não morreu? Ele tem efeito de ganhar um pouco de defesa? Oh, caramba. Quando ele está com pouca vida? Oi, Vendrick. Tudo bom com você, amigo? Anel do Rei. É isso aí. Ai, nada aconteceu. Deixa eu matar o Dragon Rider ali, porque eu não gosto de Dragon Riders. A vida desse Dragon Rider. A vida desse Dragon Rider. É isso aí. Então, eu fui até agora. Ok Isso aí gente Deixa eu voltar Vamos voltar para Majulis Velostad foi Mais Menos sofrido do que eu esperava Eu também pretendo matar pelo menos o Vendrick Não estou decidido ainda sobre as DLCs Mas eu vou matar o Vendrick Então eu vou pegar Uma das almas de gigante Daí tem mais Três né Nos memórias dos gigantes também E mais uma no dragão ancestral Que definitivamente eu vou matar Agora eu também vou passar a pegar O melhor feitiço né Do jogo Que é o Geyser de almas Que definitivamente É muito bom contra chefes grandes Eu acho que Vai dar bom isso aqui Ok 40 tá bom vai 40 de conhecimento Estou com 96 de agilidade 7 espaços de conhecimento Mais 2 ou 3 do anel Que eu tenho equipado né Vamos só fazer um negocinho rápido Então antes da gente terminar o vídeo Vamos para A ravina negra Matar Eu não peguei a chave né Onde que pega essa chave mesmo Ai na A chave pega Ah não é aqui mesmo que pega a chave Tá Dark Lurker também é uma possibilidade De eu fazer Apesar de eu saber que isso vai me irritar um pouco Graças Ao caminho Pro Dark Lurker Vocês estão de sacanagem né O envenenamento desse jogo é muito forte Não posso falar o que eu quero nesse momento Eu queria ter que subir a classificação indicativa do vídeo Eu vou ser invadido pelo bosque Ah O moleque imbecil do bosque Ou isso foi desnecessário Nossa eu estou muito ferrado Ah Vitor Vamos fazer o caminho Agora Vamos fazer o caminho Eu não sei porque eu faço isso Eu não sei porque eu faço isso Não sei porque eu faço isso Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar sabe o que esse lugar não precisava invasões vamos correr vamos correr gigantes ok, bom, era isso que eu queria fazer antes de encerrar o vídeo aqui então é isso aí, próximo vídeo a gente vai para Aldia Skip Fortaleza de Aldia então a gente continua a nossa série no próximo vídeo até mais e aí criança o que você acha Vitor o que você está achando dessa luta tá legal tá legal tá justa, né tá muito bacana, né puxa você morreu que pena desgraçado tchau 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 tchau